Fala amigos da Meganaths, tudo bem? Meu nome é Mayro e hoje eu vim apresentar pra vocês a nova promoção da Meganaths. Se você gosta de comprar pelo site, pagando no cartão de crédito e ainda assim ganhar frete grátis, essa promoção é pra você. Então vamos lá. A gente tá aqui com a castanha de caju da Bruna Torrada, assada caramelizada, pará em pedaços, pará estrelagem, farinha de castanha de caju torrada e duas unidades de castanha de cajuína. Gente, se você ainda não conhece cajuína orgânica, eu recomendo fortemente que você aproveite essa promoção pra provar. É um produto extremamente prático, cheio de saúde, vitamina C altíssima, enfim, é um produto fantástico que vocês vão adorar, com certeza. Mas vamos lá. Mayro, o que são esses produtos? Esses produtos são os produtos que estão com descontos. Como eu posso acessá-los? Enfim, isso aqui é um link encurtado, você vai clicar aqui e ele vai jogar pra você pra essa página. Ah Mayro, eu quero comprar castanha de caju tira torrada com sal, aliás, sem sal. Então você vai selecionar aqui e aí você já pode comprar. Veja, esse site é um site muito semelhante ao site do Mercado Livre, mas o preço lá não vai estar esse. Se você entrar lá no site do Mercado Livre, você vai encontrar o preço de R$52,90 aproximadamente. Então vamos usar variações pra mais ou pra menos com relação ao parcelamento. Mas aqui, R$46,90. Ah Mayro, mas esse site vai me dar crédito grátis também? Sim, vai te dar. Veja, colocamos aqui o CEP do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é uma cidade que compra bastante da gente, o capital compra bastante. Mas também vai dar frete grátis pra Belo Horizonte, Recife, Vitória, Lá de Espírito Santo, enfim. Algumas cidades vão dar frete grátis e veja só, a gente colocando 4 unidades, ele já vai te dar frete grátis. Então realmente é um preço mais barato, é um produto que tá mais barato e ainda tem a possibilidade de te dar o frete grátis. Então, Mayro, eu quero finalizar, é isso que eu quero, eu quero comprar. Então você vai clicar aqui em comprar agora e veja, ele vai te direcionar pro Mercado Livre. Então, é um preço mais barato, com frete grátis e ainda com a segurança do Mercado Livre. Ah Mayro, mas eu não quero que você tenha cajou torrado, eu vou querer a W1 Assada. E não só a W1 Assada, mas eu quero também a Caramelizada. Então, tranquilo, não tem problema nenhum, você vai aqui, ó, do mesmo jeito que é no Mercado Livre. Você vai adicionar o carrinho e ele vai entrar aqui, ó. Beleza, legal. Agora eu quero adicionar Caramelizada. Gente, não é Caramelizada com gergelim e nem Caramelizada com coco, é só Caramelizada, tá bom? E você vai clicar aqui, ó, adicionar o carrinho. Beleza, olha só, temos dois produtos aqui diferentes, os dois com super desconto. Ah, mas que pena, tá com frete. Então você vai fazer um teste, você vai colocar aqui, ó. Uma, não deu, pronto. Já deu frete grátis, tá gente? Quatro quilos, dois produtos super descontados e com frete grátis. Ah, Mayro, eu quero adicionar mais um. É o mesmo processo. Vamos supor que você queira adicionar, caixa não parar em pedaços. Vai clicar nela e vai adicionar o carrinho. Simples assim, tá? Simples assim. Mayro, mas eu sei que você vende sal rosa, por exemplo, e ele não está aqui nos produtos descontados. Como eu faço? Eu posso adicionar ele mesmo que seja pelo preço normal? Sim, pode sim. Você vai clicar aqui nessa lupinha, vai escrever aqui sal rosa, ou sal, ou sal do Himalaya, enfim, alguma coisa do tipo. E olha só, está aqui o nosso produto. Você vai clicar nele e vai adicionar ao carrinho. Gente, aumentou aqui o frete, tá? Está R$14,90. Mas adicionou aqui o produto, que é o sal rosa. E aí você pode fazer as variações. Vamos ver, colocar mais um aqui. Olha, adicionei mais um quilo aqui de caramelizado e olha só o que aconteceu. O frete já zerou de novo. Então, essa é uma super dica, gente. Está com um preço muito, muito bom. Não perda essa oportunidade. Qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp. Meu WhatsApp vai estar no link na descrição desse vídeo. Ou você pode entrar e contar comigo direto na sábado mesmo, que você já está comigo no nosso grupo, tá bom? Um abraço, gente. É isso. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.